Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu venho aqui responder, sabe aquelas perguntinhas desconfortáveis? É isso mesmo, peguei algumas perguntas desconfortáveis lá que o povo deixou pra mim e vou responder aqui. Será que são tantos desconfortáveis assim? Bom, quer saber então? Se inscreva no canal, deixa aquele super like pra ajudar e compartilha esse vídeo que ajuda muito, beleza? E deixa aí nos comentários caso tenha alguma pergunta mais desconfortável pra mim responder no próximo vídeo, beleza? Bom gente, tenho que falar aqui, eu fiz essa, deixa eu fazer uma pesquisa pra vocês deixarem perguntas desconfortáveis pra mim responder, teve muita gente perguntou lá, se você é gay, como você se assumiu, fala um pouquinho sobre isso Gente, eu acho que isso aqui não tem por que falar aqui, porque pra mim, eu não sei se eu deixei claro lá mas perguntas desconfortáveis da perfumaria, no caso tá relacionado ao canal perfumaria, certo? Vida pessoal, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, pra mim não é segredo nenhum todo mundo sabe que eu sou gay, todo mundo sabe que eu sou bem decidido vamos responder perguntas desconfortáveis sobre perfumaria então, certo? Bom, vamos lá Eu achei umas bem interessantes, gente, essa interessante tem demais, né? Ó, essa aqui não é lá aquelas coisas, mas vamos lá Você elogiaria um perfume ou marcas mesmo sendo ruim? Por conveniência ou por publicidade, coisa assim? Gente, todo mundo sabe que no canal eu falo aquilo que eu acho Não importa se é a Boticário, se é a Natura, se é a Avon, se é qualquer outra marca Não importa, eu vou falar daquilo que eu achei do perfume, certo? Se for bom, eu vou falar bom Se não gostei, eu vou falar que eu não gostei Se eu detestei e achei horrível Se eu achei que não tem performance, que não vale a pena Eu vou falar aquilo, independente se é de marca Independente se o perfume foi dado pra mim, certo? É aquilo, eu sempre vou ser sincero Porque eu sei que dinheiro não dá em árvore Então, eu tô aqui pra respeitar meus inscritos Eu falo aquilo que eu acho do perfume Conforme aquilo que eu sinto, conforme o que eu acho E consumidor, sabe? Como que eu sou consumidor, vou lá com o perfume Testo ele e acho ele aquilo, certo? É aquela minha opinião Caso você tenha uma opinião, testou o perfume E achou uma opinião diferente da minha Não vou discordar de você Porque você tem uma pele diferente, você tem um gosto diferente, certo? Então, cada um tem uma opinião Mas, aqui eu vou falar sempre a verdade daquilo que eu acho Próximo Silson Qual perfume você não abriria mão de jeito nenhum? Gente, tem muitos perfumes Principalmente na minha coleção Se eu tenho só um perfume Quanto mais raro, principalmente ele for Com certeza eu não vou abrir mão dele de jeito nenhum Todo mundo aí sabe Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui nos cards aqui Gostei todos os meus perfumes que eu tenho No exato momento agora E, sinceramente, eu não abro mão de nenhum Mas, vou contar uma história aqui Que teve um perfume que já me ofereceram 900 reais por ele, tá? E, sinceramente, é um dinheiro assim Que, pelo perfume, não vale Porque é exageradamente Eu acho que nenhum perfume eu pagaria 900 reais, tá? Mas esse que já me ofereceram e eu não abri mão nele Que é o meu Florata O primeiro Florata aí da Boticário Essa belezinha aqui Então, esse aqui é um exemplo de Que eu não abro mão dos perfumes que eu tenho Principalmente das raridades Próximo Você ama algum perfume que todos os youtubers Ou a maioria odeiam? Bom, gente, eu tenho que falar aqui Eu já vi muito Mas, muito Muitas pessoas falando mal desse perfume, tá? E, sinceramente, pra mim Até pouco tempo atrás Era o melhor perfume da Boticário E, sinceramente, pra mim Eu não entendo porque as pessoas falam mal É coisa de pele Na minha pele Eu amo a performance dele Não tenho que desejar performance na fragrância e tudo Que é o The Blend Eu ouço falar muito mal dele Quanto a performance dele Mas, pra mim Era o melhor perfume da Boticário Até o momento, né? E agora caiu pro segundo lugar Por causa Entrou o novo Zad Santal Caso você não assistiu o vídeo do Zad Santal Tá aqui nos cards aqui E é isso, então Outro que muitas pessoas falam mal Não sei se os youtubers falam mal Mas que eu vejo muitas pessoas falando mal É o meu amor aqui O Chirrasco Todo mundo sabe que eu amo esse perfume aqui Pra mim Ai, gente Que delícia Eu amo esse perfume Gente Olha Sinceramente, eu me arrepio Toda vez que eu sinto esse perfume Porque Sem explicação O Chirrasco é um amor da minha vida Então Eu vejo muitas pessoas falando mal dele É coisa de gosto É coisa de pele, gente Porque Sinceramente, pra mim Esse aqui é o melhor Mas Vejo muitas pessoas falando mal Uma pergunta Bem desconfortável Será? Bom, vamos lá Já levou calote em suas vendas? Se sim Como resolveu? Bom, gente Eu tenho que falar aqui A partir do momento Que você é vendedor Você vai confiar em algumas pessoas Você vai vender Pra você vender, aliás Você vai vender sim Fiado E com certeza Alguém vai te dar calote Principalmente aquelas pessoas Que são mais próximas Se você confia E fala É amigo Não vai dar calote É família Não vai dar calote Vizinho Não vai dar calote Gente Aquelas pessoas que você menos espera São aquelas que te dão calote Certo? Eu levei calote Já levei bastante calote Sabe? E eu vejo assim Quando a pessoa Começa a me enrolar Eu vou atrás Encho o saco Vou atrás E vou atrás E vou atrás E eu começo A me estressar Eu começo a perder gasolina Eu começo a perder tempo Eu começo a perder Sabe? A só perder Vamos dizer assim Mais do que o dinheiro Que eu já perdi É só perder Então eu vejo assim Será que aquele valor Lá mesmo Que a pessoa comprou Por exemplo Aí ela comprou duas vezes Pagou uma vez Uma parcela E a segunda do calote Será que vale mesmo Ficar passando todo esse estresse Pra receber esse dinheiro? Então sinceramente Algumas pessoas Eu simplesmente larguei mão Pra mim não faz falta É um dinheiro Que era meu por direito Mas pra mim não faz falta Compensa mais Eu ter O meu tempo A minha saúde O meu equilíbrio Vamos dizer assim Do que ficar Se descabelando com essas pessoas A vida vai dar o troco Certo? Agora quando o valor É muito alto Tem a justiça aí Você pode ir atrás da justiça É só ir direto no fórum Lá Você vai com os lados As pessoas Com essas coisas E resolve tudo no fórum É isso Bom, vamos lá Uma pergunta bem desconfortável Será? Silso O que você acha Das youtubers Angélica Martins E Luma Servo? Gosta delas? Bom gente Tem que falar Que eu não sei Quem que é essas aí Não conheço elas Eu não sigo Praticamente canal Nenhum Grande, tá? Então não sei Quem que é elas Essa Lúmina O felicimento da latura Gente A Luma Servo Eu já ouvi falar Tipo Entrei em algumas conversinhas Aí pelo Youtube Vem ouvir algumas coisinhas Que pra mim Sinceramente Nem desceressou Saber quem que é A outra Eu nunca vi o nome Primeira vez que eu vi Aqui agora Então Sinceramente Eu não tenho que falar delas Porque eu não conheço Certo? Quais youtubers Eu perfumaria Você gosta de acompanhar Bom gente Vocês aqui Eu tenho que falar Que tem muitos youtubers Que eu gosto de acompanhar Principalmente Youtubers pequenos Que começaram há pouco tempo Então canal pequeno Crescendo Porque sinceramente Eu acho que Essas pessoas Com canais pequenos Não aquelas que ficam Com piu no canais grandes Porque tem algumas aí Mas aquelas pessoas Pequenas que passam As impressões delas Porque elas não sabem Assim como eu não sei Tudo sobre perfume Eu passo as minhas percepções Esses canais pequenos Também passam as percepções deles Certo? Então eu gosto muito De acompanhar esses canais Porque são mais sinceros São jabazeiros Vendendo perfumes A toa Então eu marquei Tem uns que eu mais gosto Aqui Mas tem muito mais Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Só sobre isso Mostrando os canais Que eu gosto De acompanhar Certo? Bom Temos aí Primeiro a minha diva Aqui do Youtube A Ellen Augusto Amo ela Gosto de acompanhar muito A Ellen Porque quando eu tenho dúvida Mesmo sobre algum perfume Eu vou lá no canal dela É o certo Tem o Dupla Fragante Que eu acompanho eles Desde o comecinho Então estou com eles Gosto muito Da sinceridade deles Dois que eles apresentam Certo? É um canal pequeno Que está crescendo aí E eu adoro acompanhar eles Assim como o Perfumando a Dois Que é o casal lá Dos meus amigos Adoro também O canal deles Tem o John Que é o consultor Aqui do canal Da Jectin Gosto muito Do canal do John Também Faz pouco tempo Que conheci o John Mas gosto do trabalho dele Tem o Perfumando Perfumando Eu esqueci o nome dela Que ela é Deficiente visual Gente Eu sou deficiente auditivo Todo mundo sabe Que eu sou surdo Ela é a deficiente audiovisual E eu adoro o canal dela O jeito que ela apresenta E acho ela super linda Então beijão Para você querida E é isso gente Se vocês quiserem Façam um vídeo Mostrando os canais Que eu gosto De acompanhar Certo? Mas não tem que falar Praticamente 99% É canais Pequenos Certo? Bom Outra pergunta aí Desconfortável Será? Qual perfume importado Caríssimo Você sonha em ter Na coleção? Bom Sinceramente Nenhum Porque Gente Eu não tenho interesse Em perfume importado Certo? Eu tenho interesse Vamos falar assim Em dois ou três Perfumes importados Mas é mais Por causa do clássico Que eu acho muito lindo São eles O Fugiu o nome Na cabeça O Goat Gryl Por causa do salto Eu quero ter um salto Daquele Eu acho muito lindo Mas não pela fragrância O Olimpia Eu acho muito lindo O frasco do Olimpia Quero ter um Olimpia Para mim Para deixar de empeito Também E um Jadori Que eu acho muito bonitinho O frasco do Jadori Esses três aí Eu acho muito bonito Eu quero ter um frasco deles Mas não perfume Não me interessa Perfumaria internacional Por que gente? Eu faço um vídeo Falando sobre isso Porque senão vai ficar Muito grande esse vídeo Mas eu acho que A perfumaria nacional Já dá para o gasto Para mim Certo? Bom Vamos pegar a última Pergunta aqui Senão vai ficar muito grande Esse vídeo Eu acho que é mais desconfortável Qual youtuber Você não gosta? Bom gente Eu tenho que falar Que youtuber É igual perfume Eu não gosto Vai ter quem gosta E se eu falo mal Vai ter quem Quem me crucifica Então eu não vou falar mal Porque assim como Eu falo mal de perfume Eu já sou muito crucificado Mas a gente até aguenta Porque é questão de gosto Eu estou falando De um produto Agora eu não vou aqui Vim falar mal De um youtuber Porque quem vai estar Sendo errado Sou eu Então eu vou me crucificar Vamos dizer assim Então cada um sabe Um youtuber que segue aí Se você segue um youtuber Não está bom para você Saia Deixa de seguir E pronto Eu mesmo Eu não sigo Tem youtuber aí Que eu não gosto Eu não sigo Não quero nem saber do trabalho Porque eu não gosto Certo? As fake news Essas coisas Para mim não dá Então Não vou falar mal de youtuber Mas tem sim Quem é amigo Próximo Coladinho de mim Sabe Então é isso gente Essas são As perguntas mais desconfortáveis Que eu achei Eu achei muito mole Será que eu faço outro vídeo? Mas coloco perguntas melhores aí Então deixa aí nos comentários O que vocês acham do vídeo Se tiver alguma pergunta Mais desconfortável Deixa aí nos comentários também Que eu faço o próximo vídeo Beleza? Deixa o like no vídeo Se gostar de curtir Se ainda não me segue Instagram Aqui no bloco de informação É Silso Santos Segue lá E até a próxima então Tchau Tchau Tchau